A colheita do café começa neste mês e, visando a segurança durante este período, a Polícia Militar esteve junto a alguns produtores da região em uma reunião para tratar do assunto. São mais de 300 mil pessoas que chegam de diversos estados para o norte do Espírito Santo, com o objetivo de trabalhar durante este período. E entre os trabalhadores podem estar criminosos infiltrados. E para tentar inibir ações de bandidos, a Polícia vem montando algumas estratégias. Nós vamos colocar as patrulhas rurais para rodarem com mais intensidade no interior do município, de Soretama, Rio Bananal e Linhares, já que nós vamos ter um fluxo muito grande de pessoas, principalmente da Bahia, Minas Gerais e de outros estados. E essa patrulha rural é para atender mais o produtor rural. com sua necessidade, que ela vai ficar mais concentrada no interior. Ela assume o serviço e imediatamente desloca para o interior. E a gente pretende, eles visitam tranquilizadoras, de acordo com o levantamento feito pelos comandantes de companhia, pelos capitães comandantes de companhia, juntamente com também alguma informação do sindicato rural dessas cidades. A preocupação com a segurança da propriedade e também dos trabalhadores não vem apenas por parte da polícia. O sindicato rural de Linhares também está se mobilizando. Que sejam feitas as patrulhas itinerantes, que vão de surpresa às propriedades e que entrem, adentrem essas propriedades e comecem a entrevistar, questionar, averiguar essas pessoas que estão lá. Da propriedade, do sindicato também, e os proprietários deverão ter uma atitude de estar fazendo um cadastro desses funcionários, para saber quem está trabalhando dentro das fazendas. Para seu Elto, a violência no campo não é maior por causa das ações conjuntas à polícia militar. Ela está presente. Parte disso, dessa não atuação, dessa não preocupação, é devido justamente ao esforço da polícia militar. E a outra parte é devido aos nossos esforços, porque quando nós recebemos esse pessoal que vem de fora, de Minas, da Bahia e outros, eles são cadastrados. Então eles têm a carteira assinada, documentada. Então a gente fica sabendo quem vem realmente trabalhar, quem está lá dentro para trabalhar e quem não está, está querendo roubar ou fazer essas coisas. Mas é um esforço conjunto, junto com a polícia militar, junto com o produtor rural, fazendo esses dois trabalhos conjunto. O Major Tassiano forneceu algumas dicas que o produtor pode seguir para ajudar na diminuição dos crimes nas propriedades rurais. A gente orienta a pessoa a tomar cuidado, não mexer com dinheiro em espécie, sempre trabalhar com cheque ou com cartão de crédito, que a maioria já mexe com isso já, evitar sempre mexer com muito volume de dinheiro, evitar ostentar esse dinheiro, caso precise efetuar o pagamento em espécie, evitar ostentar esse dinheiro, evitar divulgar junto a determinadas pessoas esses valores. E sempre quando for fazer isso, está acompanhado por alguém, algo familiar ou uma pessoa de confiança, que possa dificultar a ação de algum criminoso.